Você já sonhou em jogar igual um ídolo seu? Quem sabe jogar x1 igual o Dias, o RW9 ou até mesmo o Zen? Bom, pensando nisso, eu vou começar uma série nova nesse canal e eu preciso muito do feedback de vocês. Preciso de sugestões de pessoas para os próximos episódios que vocês gostariam de ver na série, sugestões de melhorias, então vocês podem sentir falta de alguma informação nesse primeiro episódio. E claro, eu preciso de muito like e comentário para eu saber o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo aqui no canal. E como vai funcionar? Bom, para esse primeiro episódio piloto aqui, vamos começar analisando o Yanks. Como esse é o primeiro episódio da série, provavelmente eu vou trazer um novo episódio futuramente trazendo ele novamente. Vou analisar um replay do Yanks de forma a mostrar para vocês como o Yanks se comporta em campo, suas tomadas de decisões, as plays que ele usou, as mecânicas e tudo mais. Assim, acredito que vocês conseguiram entender melhor o comportamento desses pró-players e o que exatamente você precisa fazer para conseguir se aproximar de ser seu player favorito. Para o Yanks, peguei esse replay de 2v2 em questão, o Yanks é um player muito mecânico, então acredito que nesse replay a gente consiga ver algumas coisas legais para a gente analisar. Não se esqueçam, rapaziada, que esse é um episódio piloto, então se vocês quiserem recomendar alguém, deixem nos comentários o player e o modo de jogo. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou ensiná-los a jogar igual o Yanks. A ideia, então, é mostrar as mecânicas, decisões, comportamentos e depois eu vou passar um mini tutorial bem rápido. Nada cheio de muitos detalhes, visto que eu já tenho tutoriais da maioria das mecânicas que vão aparecer nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao replay. Vamos lá, então, rapaziada. Estou aqui no replay do Yanks, tá? Um replayzinho bem simples aí que eu peguei no aleatório mesmo, tá? Eu vou meio que listar todas as mecânicas que ele usa. Depois eu vou tentar também, durante, né? Meio que mostrar as decisões que ele faz, as suas movimentações, por que ele vai pra tal lugar e não pra outro. Vou meio que tentar listar isso pra vocês, tá? Então a gente já começa aqui com o Fast Kick-Off. Eu já saio aqui no seu Kick-Offzinho com o Fastzinho bem tranquilo. Ganha e logo em seguida ele embica com um Speed Flip aqui, tá? Pega um Reset, Wave Dash, Power Short. Interessante o método que ele usou aqui, o porquê que ele pegou esse Reset e preferiu não usar logo de cara, né? O Ian pega esse Reset aqui e ele vê toda essa situação. Então o que que pro players fazem, rapaziada? Eles nunca vão tomar decisões sem ter uma grande chance de vitória. Então eles não vão tomar decisões sem ter informação. Nesse caso, como ele viu o Aqua ali pela parede, ele sabe que se ele usar o Reset, principalmente do ângulo que ele tá aqui, ele não vai fazer muita coisa. Ou ele vai usar o Reset e vai tacar a bola em cima do Aqua, ou ele vai usar o Reset e vai tacar essa bola um pouco no meio. Mas não vai ser tão efetivo assim. Ele espera, não give a bola, faz um Wave Dash pra acelerar a sua velocidade e tenta embicar com um Power Shot pra tentar pegar esse Vaco que tem aqui no meio, né? Esse Gap que tem aqui, ó, entre os dois jogadores. O meio desses dois jogadores, se a bola fosse muito forte pra cá, nenhum dos dois conseguiria pegar. E é isso que ele mira, tá? Porque tem um gap entre os dois ali. A bola acaba não saindo do jeito que ele quer, não é um Power Shot, eu acho tão efetivo. E o Aqua consegue tirar sem muitos problemas. Uma parada interessante aqui que eu vejo muitas pessoas de rank mais baixo fazer, tá? Principalmente quando eu vou dar o coach. Pessoas aí abaixo de Champions geralmente fazem isso aqui, tá? Não fazem isso aqui, né? Que é acompanhar o kick-off, tá? Por que o Ian acompanha o kick-off junto com o Raze Bull aqui, né? Você pode ver que o Killers também faz isso, né? Pessoas de rank maior geralmente acompanham o kick-off. Por quê? Caso o Raze Bull perca o kick-off, o Ian consegue já ajudar na pressão. Ou então, caso o Raze Bull ganhe o kick-off, o Ian já consegue pressionar mais. Então, ó, se você for perceber, o Raze Bull ganha o kick-off e o Ian já tá lá pra pressionar, entendeu? Então, a pressão fica muito maior, você consegue pressionar mais o time inimigo acompanhando o kick-off. Aqui ele faz um first touchzinho pra sair da parede, né? Tenta embicar com o All Drag aqui, acaba errando o reset e toma corte. Pela decisão do Ian aqui, tá? O que acontece aqui nesse momento, mano? Um pouco arriscado, tá? Principalmente porque ele viu o Killers indo ali, o Killers acaba digestindo, se o Killers consegue ler isso aqui, ia ficar um pouco perigoso, tá? Se o Killers lê esse bouncing aqui e chuta pra frente, o Ian ia meio que perder a play dele. O que que acontece? O Ian vem aqui, rouba o boost do Killers, é a primeira decisão dele. Ele lê o bouncing, tá? Então, o Ian, mais ou menos aqui, ele já sabe o bouncing que vai acontecer, ó. Aqui ele já sabe que essa bola, ela vai... Ela não vai subir na parede, ela vai bater na parede e voltar pro meio. O que que ele faz? Ele não sobe na parede, ele vai continuar pelo chão, já faz a curva, não dá o power shot logo de cara, porque ele precisa beitar e fazer o Killers errar. Então, ele vai dar um fakezinho pra tentar forçar o Killers a avançar demais, pra ele conseguir ter mais espaço pra ele chutar depois. Então, ó, ele finge que vai, o Killers ali acaba sendo beitado, tá? Então, ele vai dar um fakezinho no Killers aqui, ó. O Killers fica mal posicionado e ele toma, tá? Então, ele dá essa parada, justamente porque se ele chuta direto, o Killers consegue pegar. Se ele dá esse delayzinho aqui, às vezes o Killers, ó, o Killers dá uma freada, ele perde toda a velocidade, o Yang sabe disso, e ele chuta pro outro lado. E aí, o Killers não tem velocidade pra pegar mais, tá? Decisão interessante aqui do Yang também, tá? Movimentação bacana. O que que acontece aqui, rapaziada? Nesse caso, o Yang, ele não tá vendo a bola, tá? Ele não tá de olho na bola aqui, ele tá de olho no Killers. Como que eu sei disso? Porque ele vai imbicar o carro dele pra um ponto futuro, aonde o Killers vai mandar essa bola, ó. Então, ele não tá mirando pra bola, ele tá mirando, ó, agora pra um ponto futuro, ó. Ele tá identificando que o Killers vai tentar tacar aquela bola no backboard ou então na parede, pra ela bater nessa outra lateral aqui. Ela bate aqui, depois aqui, e volta no meio. E o Yang tá tentando adivinhar mais ou menos aonde o cara vai acertar. Obviamente que não dá pra gente saber com precisão, tanta precisão assim, aonde o cara vai chutar, né? Principalmente dessa distância aqui. Mas ele tenta antecipar a jogada do cara. Então, ele sabe, ó, que vai acontecer, ele vai chutar pra lá. E aí, ele já antecipa e a bola para no pé do Yang. Não é que o cara chutou no pé do Yang. É que o Yang previu aonde o cara ia chutar e ele se posicionou pra antecipar o cara. Entenderam? Então, isso aqui é uma movimentação muito interessante, principalmente pra você que quer ser rápido. Que o Yang dá uma cortada na rotação, né? Porque a rotação é muito simples, rapaziada. É um depois do outro. Então, ó, o Yang fez a play dele, acabou passando da bola, perdeu a play, não olhou pro Heise Bull pra ver se o Heise Bull tava posicionado pra fazer a play. Então, aqui o Yang acaba realmente cortando a rotação do Heise Bull, tá? Interessante aqui, ó, antecipou de novo os players, tá? Então, ele vê o Aqua vindo, ó, ele tenta ir na bola, vê o Aqua vindo e já cancela, volta pro chão. Começa aqui um setup com o Wall Drag, tá? Então, ó, ele tem um setup muito bom. Ele não tem... A bola não tem que tá perfeita pro Yang pra ele conseguir subir um Wall Drag. Então, ó, a bola é difícil, ele consegue dar um first touch aqui perfeito pra subir, né? Então, o setup dele pra ele iniciar a play de Wall Drag é muito boa. Ele já encaixa um reset, não vai usar o reset justamente pelo mesmo motivo, tá? Ele não usa o reset justamente pelo mesmo motivo da outra vez, ele prefere dar Wave Dash aqui. A ideia dele, acredito que seria dominar, tá? Não era... Eu não sei se seria dominar ou então dar um chute muito forte, é porque ele não tinha muito boost aqui também, tá? Ou era dar um power shot ou era dominar, tá, mano? Ele ia fazer isso de novo, a mesma play, né? Acaba dando muito certo porque ele não tem tanto boost assim. Aqui, muito interessante, tá? Isso aqui é essencial pra vocês entenderem e pararem de chutar a bola pra frente toda hora. O que o Yang faz aqui, tá? Por que que ele não chuta a bola direto na parede pra tirar ela do meio, né? Por que que o Yang não chega e mete uma bicuda aqui na parede pra tirar ela pro lado, né? Primeiro, se o Yang chuta aqui nesse lado, a bola volta no meio. Ó quem tá aqui pra pegar essa bola no meio caso ela volte no meio, ó. Se ela voltar no meio aqui, o Resmundo tem tempo de voltar e o Aqua finaliza. Se o Yang, ele taca a bola no corner, mais ou menos aqui, né? Pra bola vir pra cá, o Aqua já começa a play dele também. Então, o Yang sabe do Aqua, ele viu tudo que tá acontecendo aqui, tá? Ele sabe a situação que tá acontecendo. Então, ele sabe que se ele give a bola, o Aqua vai fazer uma play em cima deles e eles não vão ter tempo de voltar. E o que que o Yang faz? Aquela parada que eu falei pra vocês no vídeo de First Touch, ele mantém a bola muito próximo dele. Ele pega o Reset e usa o Reset pra se reposicionar e dominar a bola na parede. E aqui, ó, ele não simplesmente começa um All Dribble, um All Drag, né? Ou então tenta chutar a bola pra frente. Ele finge que vai chutar, mantém a bola perto, domina, dá um Filip por cima. Então, ele pensou que o Aqua estaria um pouquinho mais perto. Ele pensou que o Aqua ia dar uma rézinha aqui pra dar uma ruxada nele logo de primeira e ele fez um Filipzinho por cima. Bela play, bela play. Não saiu como o Yang esperava, mas foi uma bela play aqui, tá? Então, aqui, ó, ele sobe e faz um First Touch perfeito pra fazer a bola subir bastante pra justamente ele conseguir pegar esse Reset aqui, né? Como ele tem que trocar o ângulo dele, ele prefere dar um chute maior pra ele justamente pegar um Reset. Ele não quer ir com um All Dribble, né? Ele pega o Reset, tenta fazer um Double. Acredito que ele tentou levar pra um Double, tá? Pelo jeito aqui. Pelo jeito da play, né? Então, parece que ele tentou pegar um Double aqui, ó, pra ele conseguir flipar de novo. Só que aí, o Flipzinho dele, por ele ter meio que entre aspas errado o Double, dá uma ajudada nele e os caras não conseguem pegar, tá? Então, muito bom esse First Touch. O Reset muito bem feito também, tá? Interessante a decisão, tá? Aqui do Ian. O que ele fez aqui, rapaziada? Ó, ele percebe toda a situação. Então, ele tá vendo o Hezbo e ele tá vendo o Kiddles. Ele sabe que o Hezbo não tem Bush. E o Ian não pode avançar aqui com tudo, tá? Mesmo estando muito bem posicionado, tá? Ele tá de frente aqui, então ele consegue chegar até mesmo antes que o Aqua aqui. Só que por que o Ian não vai? Porque caso o Killer tira a bola dele, caso o Aqua consiga chegar ali e pegar essa bola, se por um acaso sobrar ou o Ian der um hit errado, essa bola sobra no meio e eles não têm tempo de voltar. Então, é por isso que o Ian não ruxa nessa bola, tá? Porque se ele ruxar e ele perder, eles vão tomar porque o Hezbo tá ali na frente. Como ele é o third, o Ian, nesse caso, é o third, né? Porque o Hezbo tá lá na frente. Ele não pode se dar o direito de tentar fazer uma play muito arriscada aqui porque se eles tomarem a culpa vai ser do Ian. Então, ele não vai e espera o Aqua fazer a play dele. Fica só observando, tentando achar um gap pra ele ir na bola. Ele não acha esse gap porque o Killer chega ali na hora, né? O Killers começa a fazer seu wall drag e aí o Ian, ele vai acompanhando esse wall drag do Killers de shadow. Então, ele faz uma shadow defense que é antecipando a jogada do Killers, né? Então, ele vai só de antecipando, entendendo o que tá acontecendo, vai de shadow, então é de costa, né? Pra bola. E aí, ele vai sempre tentar, o Ian vai tentar pegar aqui um ponto de fragilidade do Killers. Assim que o Killers errar ou então ele tiver um ponto que ele não consegue fazer muita coisa, ficar muito previsível a movimentação do Killers, ele vai pular na bola. Então, aqui ó, viu que o Killers errou, aqui o Killers já não consegue fazer mais nada, ele vai na bola e tira pro lado. Aqui, quase... quase pro final da partida, acontece um bump, então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Uma situação de 2v1, tá? O Aqua vai nessa bola, o Red Bull já tá nela e ele passa super reto, ó. Tá ligado? E aí, o Aqua deixa uma situação de 2v1 com Killers e aí, em uma situação de 2v1, o mais propício a se fazer, né, é realmente o player que está sem a bola e tentar bumpar. Porque vai ficar uma situação 2v1, vai ser muito mais fácil de você caçar um bump ali. O cara não tem muito o que fazer, o cara só o bump, já era. Belo passe aqui do Ian, mas essa não era a play inicial dele, tá? O que que acontece aqui, ó? O Ian pega um bom first touch e manda pra cima justamente pra ele conseguir acompanhar essa bola depois. Então, o primeiro hit do Ian aqui, ó, ele já tá pensando o seguinte, vou mandar essa bola pra cima pra atirar do Aqua e eu dou um outro toque nela, começo com a Dribble, tento fazer um Cross Map, tento fazer um Reset, coisa assim, depende muito da bola, né? Ele tentou lançar essa bola até que fraco, tá? Vocês podem ver que na hora que ele vai irritar na bola, ele não tá usando o Bush, ó. Ele vai irritar na bola, ele para de usar o Bush. Por que isso? Porque ele não quer irritar tão forte assim, ele quer continuar a play dele. Só que a bola acaba indo muito alto, mais do que ele esperava. Então, como ela vai muito alto, ela vai ir muito forte, então ela vai bater na parede, no teto, né, muito forte, vai descer mais rápido. E aí ele quase perde, ó. Ele quase perde o tempo e aí ele acaba dando um first touch não tão bom. E aí como ele viu que o first touch dele não foi tão bom pra ele continuar numa play, ele simplesmente vai tentar dar um passe pro Reis Bull ali porque é a única play que ele consegue fazer. ele acaba conseguindo encaixar o passe, então ele dá uma improvisada aqui, encaixa o passe e o Reis Bull consegue finalizar. Mas a play dele não era essa inicialmente, tá? A play do Ian aqui, eu posso ter certeza aqui, que era ele tentar continuar ela de alguma forma, seja com um pré-flip saindo da parede pra fazer um arbre-bou ou coisa assim, tá? Se esse hit aqui, ó, fosse perfeito, se a bola tivesse mais lenta e ele saísse mais perfeito, ele ia tentar fazer essa play sozinho. Mas como ele acabou perdendo o first touch aqui porque a bola desceu muito, ele preferiu dar o passe porque ele não tinha muito o que fazer mais. Beleza, e aí acaba. Rapaziada, agora que vocês viram aí, né, todas as decisões e as mecânicas utilizadas, eu vou fazer um breve tutorial rapidinho sobre alguma das mecânicas que o Ian utilizou ali na sua gameplay. Primeira coisa, rapaziada, fast kick-off e speed-flip. Você não vai conseguir fazer o fast kick-off sem o speed-flip, tá? Eu vou tentar ensinar da maneira mais rápida e simples que eu consigo. Vocês vão seguir essa sequência. Vai colocar um analógico aqui, se você for do controle, né, vou explicar pra teclado também, calma aí. Então é o seguinte, se você for controle, você vai colocar o analógico pra 5 horas, mais ou menos, aqui e pular. Depois, pras 11 horas e pular de novo. E depois, pras 7 horas e segura, tá? Seu speed-flip vai sair assim, ó, mais ou menos, ó. Se você seguir todos esses caminhos. Então, 5, 11, 7, já vai sair um speed-flip mais ou menos assim. Então, na hora que eu segurar aqui no 7, tá? 4, 11, 7, tipo 5, 11, 7 aqui, eu vou simplesmente, na hora que eu estiver no 7, apertar o botão de arrow pra terminar de cair. Então vai ficar assim, ó. Pronto. Assim você já vai saber fazer o seu speed-flip. Que beleza, hein? 5, 11, 7 e termina segurando o arrow. Rapaziada, é o seguinte, muito fácil fazer aqui no teclado, tá? Tô no teclado aqui, ó. Se vocês forem aqui, ó, no meu analógico ali embaixo, tô no teclado. O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar o Q no meu caso aqui, ó, eu giro pra esquerda e o E eu giro pra direita. Então eu vou usar o Q pra girar pra esquerda, vou fazer o flip pra esquerda, tá? Pra ensinar pra vocês. Então eu vou segurar W e Q e se eu pular, eu vou flipar pra esquerda. E aí o que eu vou fazer? Assim que eu iniciar o pulo na diagonal pra esquerda, eu vou arrastar o dedo do W pro S, tá? E aí já vai sair meio que o flip, ó. Pronto. Assim que faz o speed-flip no teclado, tá? Ó, muito simples. Tá vendo que eu tô ainda caindo um pouco torto? O que que eu vou fazer? Eu vou só dar um toque no ar pra meu carro ir um pouquinho pro lado. Então, ó, já caiu mais certo, tá? E aí vocês vão treinando esse controlezinho aí, tá? Fecha o Q off, rapaziada. Não tem segredo, tá? Então você vai basicamente usar. Se você nascer bem no centro, é só fazer o speed-flip normal e você vai chegar ali, né? Se você nascer nessa ponta, você vai fazer o quê? Você vai se direcionar ao centro e flipar pro rumo da bola, tá? Você vai fazer dessa forma pra chegar no meio. E se você nascer nessas diagonais, você sempre vai apontar pro rumo do gol do cara e flipar pro lado contrário, tá? Então se você tacou pro rumo, o rumo do gol do cara é na direita, você vai tacar o seu carro pra direita, pegou o bucho, fez o flip pra esquerda, tá? E aí, vai sair mais ou menos assim. Você já vai cair no centro. Outra mecânica bem simples que o Ian usa é o Wave Dash, né? Vocês puderam ver que ele usa bastante o Wave Dash. O Wave Dash é muito simples, tá? O que você vai fazer? Saiu da parede, vai colocar o seu carro em pé, tá? Primeira coisa. Então você vai estar de lado, você vai colocar ele em pé como se você estivesse andando no chão, né? Beleza. Esse é o primeiro passo. Depois, você vai empinar o seu carro. Então tacar as duas rodas da frente pra cima, tá? Então pulou, virou, tacou as rodas pra cima. Com o tempo, você já vai conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Ó, eu já saio assim. Na hora que as duas rodas de trás estiverem quase encostando no chão, você vai flipar pra frente. Ó, flipei pra frente. Um flip normal, tipo esse aqui, tá? Só que como as suas duas rodas de trás vão estar quase encostando no chão, você não vai fazer o giro completo. Você simplesmente vai fazer esse Wave Dash aqui. Outra coisa, Power Shot, tá? Power Shot é o seguinte, rapaziada, vocês têm que saber mais ou menos a Hitbox do seu carro. Você tem que saber o desenho da Hitbox aqui do seu carro. O carro tá relando na Hitbox, ó. Ele não rela literalmente no meu carro, tá? Ele rela na Hitbox e aí a colisão acontece, tá? Todo jogo vai ser isso aí, ó. Tanto que se vocês forem perceber, ó, o carro parece que tá flutuando ali, né? Em cima do Octane. Mas na verdade ele tá acertando a Hitbox. Ó, se vocês for ver, ó, parece que tem um vão ali, né? Mas é porque ele tá acertando a Hitbox, tá? Pra vocês darem um Power Shot muito efetivo, você precisa acertar a quina dessa Hitbox do seu carro. Então, tão vendo essas quinas aqui? O que vocês vão fazer? Sempre tentar acertar a bola nessas quinas, tá? Então, mira na quina e aí você chuta. Olha o tanto que sai mais forte o chute, tá? Vocês, ó, olha o tanto que sai forte, tá? Outra parada é Reed, tá? Que o Ian usa bastante. Então, o Ian usa bastante Reed pra tentar antecipar bouncing, tentar fazer todas as plays dele, tá? Então, um treino bom de Reed, Reed não tem, é muito, muita prática, né? Não tem muito o que fazer sobre o Reed. É realmente você tentar entender como funcionam os bouncings do jogo e tudo mais. Vou trazer um vídeo de Reed mais futuramente. Só que um bom treino de Reed pra vocês fazerem no próprio Freeplay de vocês é tentar fazer Double Tap, tá? Então, pega aqui, ó, sobe a bola taca ela pra frente e aí você tenta vir aqui buscar ela, tá? Ou então vocês podem tentar fazer Double Tap com o Setup, né? Que é quando a bola vem até você, você manda ela na parede e tenta finalizar aqui com Double Tap, tá? Isso que é bem bom de treinar também a antecipação de bouncing além de ajudar bastante com seus First Touch. Reset, First Touch em si, domínio, flick, tudo isso já tem tutorial no canal e por serem mecânicas complexas detalhadas peço que procurem na busca do canal por esses tutoriais. Vou fazer um novo vídeo de Speed Flip também vou fazer alguns vídeos mais básicos sobre Reed de novo, Wall Drag também eu vou fazer um novo que eu tenho alguns termos novos pra vocês ajudar vocês também. Sobre Setup, o Ian também usou Setup, né? Setup vai ter um vídeo que eu vou explicar nas próximas semanas então eu já tô trabalhando num vídeo sobre isso vai ser um vídeo um pouco diferente mas basicamente Setup é como você consegue começar a sua play por exemplo de quantas formas você consegue fazer a sua play saindo da parede nesse vídeo eu vou abordar detalhadamente a importância do Setup que o Ian usa bastante por exemplo aquele caso que a bola tava vindo pro Ian num ângulo não tão bom a bola tava fora da parede e aí o Ian consegue ainda pegar a bola e sair fazendo o Wall Drag dele e esse foi o vídeo de hoje rapaziada gostaram? lembrando que esse é um vídeo piloto e provavelmente muita coisa vai mudar ao longo dessa série principalmente a relação aos tutoriais eu preciso de muita dica eu não sei muito bem se vocês gostam desse estilo de tutorial um pouco mais dinâmico ou se vocês preferem mais desenhos na tela eu preferi deixar um pouco mais cru pra facilitar o entendimento mesmo então deixem por favor nos comentários o que vocês acharam o que eu preciso remover nos próximos episódios o que eu preciso adicionar o que vocês acharam legal recomendem novos players aqui vocês querem ver o Dias no X1 o que ele faz no X1 ou então vocês querem ver o Zen quais as mecânicas principais que ele usa pra vocês conseguirem treinar e claro não esqueça de deixar seu like e também sua inscrição que me ajuda muito aqui no canal uma bela porcentagem de vocês que acompanham o canal não estão inscritos eu sei que às vezes todos os vídeos aparecem na sua página inicial ou então não ser recomendados de vídeos de outras pessoas mas isso me ajuda muito eu sei que eu posso te ajudar no conteúdo futuro e é uma excelente maneira de me incentivar a continuar postando vídeo pra vocês muito obrigado pelo seu tempo um abraço quente e tchau 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 Tchau.